Vamos brincar! A Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela montanha Vem uma juva e a levou O sol saiu e a juva secou E a Dona Aranha de novo ela subiu O sapinho Eu vou te ensinar, você deve dançar Como o sapinho dança, pulando não se cansa Você deve encontrar com quem vai brincar Mesmo estando sozinho, você pode pular Vai pra Baju, vai pra Baju Girando, girando, sempre vai pra Baju Mais a Baju, mais a Baju Se você já tá pronto, podemos começar Ah, o leão! Procurando um leão Procurando um leão Procurando um grandão Procurando um grandão Não tenho medo Não tenho medo Olha quantas flores Olha quantas flores Que lindo dia! Que lindo dia! Oh, não! Como está escuro! O que é isso? Uma caverna grande? Não consigo atravessar Não consigo atravessar Não tem como contornar Não tem como contornar O que podemos fazer? Já sei! Temos que entrar nela! Vamos! Oh, oh, oh! O que é isso? São orelhas Uma cauda E bigodes É um leão? Leão, corre! Que bom brincar com vocês, amigos! Agora vamos nos divertir com o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!